Piscinas sem manutenção acumulam água suja e até mesmo larvas de mosquitos. Essa foi a realidade encontrada por sócios de um clube em Barretos. A área de lazer que já foi referência na cidade, hoje deixa dúvidas nos frequentadores. Logo na entrada do clube, uma placa bem grande dá as boas-vindas e reforça que o objetivo do local é o frequentador. Mas a realidade não é bem essa. E vê as piscinas todas fechadas, todas sujas, até com larvas, a piscina adulta com água verde. A lanchonete fechada, até o vestiário estava fechado. Aí chegamos aqui e praticamente não tinha ninguém. Chegou um rapaz de bicicleta, abriu o clube, entramos e só tinha o rapaz sozinho cuidando do clube. Todos esses problemas já foram registrados por várias vezes na área de lazer, que parece abandonada. Essa lista de irregularidades motivou os usuários a fazer a denúncia nas redes sociais. O local está impossível de ser frequentado. E dessa vez eu topei com o clube, porque ele está deplorável. Me assustei, né, na hora. E quem procurou as dependências do clube no final de semana encontrou o portão assim, fechado. O motivo foi uma limpeza com escoamento das piscinas e outras manutenções. Fera escolar com criança em casa, você não consegue ficar com criança o dia inteiro em casa nesse calor. Outra queixa é sobre a comunicação com a diretoria. Nos últimos anos, o Jockey Club encerrou e retomou as atividades algumas vezes, sem informar ou dar uma justificativa coerente aos associados. Em uma ocasião, a administração criou um plano de pagamento mensal, que também é falido. A gente tenta ir atrás deles, ninguém atende o telefone, ninguém fala nada, sumiu todo mundo. Eu também fico até na dúvida, o que eu faço, se eu posso continuar pagando as mensalidades ou não, porque eu não sei se ele vai encontrar fechado. Mas não foi sempre assim. Muito tempo atrás, era maravilhoso a minha época de adolescência. Porque tinha comida de cavalo, era um dos melhores clubes da cidade. Só que aí com o tempo, mudou a diretoria, a coisa foi se degradando até chegar a ponto que está. Os associados que têm título na condição remido pretendem acionar o Ministério Público. Eles até sugeriram fazer uma contribuição financeira a mais, mas não têm a segurança de que esse dinheiro vai ser empregado na manutenção do clube. Propor para o responsável do clube, da gente pagar anual uma taxa para eles, ele vê a taxa que eles acham melhor, para a gente estar ajudando o clube. Já fiquei preocupada se vai realmente, se esse dinheiro está sendo investido mesmo, se vai continuar aberto. Thaís Montuane de Barretos para o Jornal da Clube. A produção do Jornal da Clube tentou contato com a administração do clube por vários dias, mas todos os telefones divulgados estão fora de funcionamento. Tentamos também o presidente da associação que não nos atendeu ou retornou as nossas mensagens. A empresa de marketing que fazia o trabalho de venda de títulos informou que interrompeu a parceria após esgotar todos os esforços para que houvesse mudanças e responsabilidades na manutenção dos serviços. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Pois é, uma situação complicada, né? Esse pessoal quer resposta. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Lucas Saciloto. Doutor, com as idas e vindas do clube, o sócio que não está recebendo pelo serviço que paga, boa tarde. Boa tarde, Rafael, boa tarde, Pusse, boa tarde a todos que nos assistem. Sem dúvida, os sócios que estão, sócios, associados, consumidores, não estão recebendo pela prestação do serviço que eles pagam, tá? E estão tendo seus direitos lesados e eles podem sim correr atrás dos seus direitos. Esse é um caso no qual é melhor as pessoas que se sentem lesadas agirem individualmente ou coletivamente, doutor? Melhor agirem coletivamente, tá? Até por economia processual, celeridade, contudo, acaso não consigam agir de maneira coletiva, cabe, sim, podem sim agir de maneira individual, procurando um advogado, defensoria pública, etc. Doutor, esse tipo de ação, dependendo da apuração, pode caracterizar algum tipo de crime, no caso? Sim, nós sabemos que após uma apuração minuciosa, até por parte da autoridade policial, tá? Do Ministério Público, pode se caracterizar até mesmo um estelionato, dependendo da má fé ou boa fé, enfim, da condição de quem promoveu o recolhimento desses valores. O senhor falou do Ministério Público, é indicado a promotoria intervir nesse caso? Sem dúvida, ainda mais dependendo da quantidade de pessoas que se sentirem lesadas, tá? Basta procurar o Ministério Público para que o promotor tome as medidas judiciais cabíveis. Doutor, pelas reclamações apresentadas, cabe também à Prefeitura de Barretos monitorar e fiscalizar questões sanitárias e ambientais do clube? Não só cabe, como é um dever da Prefeitura de Barretos, também como do Estado, monitorar, fiscalizar as condições de limpeza, as condições ambientais do local onde está instalado o clube. O senhor disse que é possível entrar com ação individual ou coletiva. Na forma coletiva, isso ganha mais força no caso, doutor? Sem dúvida, ganha muito mais força, tá? Até mesmo porque evita decisões conflitantes por parte de juízos diferentes. Doutor, colaboradores romperam o vínculo com o clube por falta de cumprimento de responsabilidades. Isso também deve ser considerado a favor dos reclamantes? Isso é mais uma prova que o clube não está oferecendo serviços satisfatórios a seus associados, a seus sócios, consumidores, enfim. Não tem pessoas trabalhando no clube que possam atender a demanda de consumidores. Tá certo, doutor Lucas. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar da situação das rodoviárias, da macro região e com o descaso. Isso envolve principalmente sujeira e também falta de manutenção desses locais. É daqui a pouco, Paulo Posse. Até já, Rafael.